Oi gente, muito boa tarde, tudo bem? Olha só, no começo do mês de novembro, um forte temporal causou grandes estragos aqui na cidade de Assis, destilhando algumas casas, também com quedas de árvores aqui na cidade, e uma delas atingiu um carrinho aqui na Praça Arlindo Luz, em frente ao Cinema Piracaia. Esse carrinho é o do seu Edgar, um carrinho de garapa que ficava aqui neste local onde nós estamos. Uma árvore caiu em cima do carrinho, destruiu o seu equipamento de trabalho aqui na cidade de Assis. E, olha só, o seu Edgar está por aqui, de volta, trabalhando, ficou 20 dias parados, as fotos que tiraram e os vídeos que filmaram gerou bastante repercussão, muita gente aí ficou comovida pela história, pelo que aconteceu. O seu Edgar está aqui, vai estar trabalhando e vai estar falando um pouquinho com a gente. O seu Edgar, feliz em retomar as atividades aí, tirou umas férias de 20 dias, umas férias que você não queria, mas teve que tirar. Como é que foi? Conta pra gente como é que foi aquele dia. Muita gente ficou curiosa em saber, o senhor estava trabalhando aqui? Aquele dia eu fui ajudar a moça do sorvetinho aqui, fechei a minha barraquinha e fui ajudar ela lá. Quando eu cheguei lá, veio o vento, não sobrou nada, uma barraquinha, três motos, a minha caminheta, bicicleta, isso foi tudo. O automóvel do senhor também estava aqui? É, furou a capota da minha caminheta, o todo lá, amassou o canto dela e três motos e a bicicleta pegou. E como é que foi o senhor? Não ficou com medo na hora? Eu nem vi. Quando eu estava na moçinha, tudo caiu, então você não vê, é muito rápido demais. Aí o senhor ficou preocupado, veio aqui, também a equipe do Corpo de Bombeiros esteve aqui pra tirar a árvore. Portou a árvore, limpou aqui de belezinha, mas fiquei na paz porque o senhor que vai ter meu socorro, não é anel ser humano, então estou na paz até agora. O senhor está há quanto tempo aqui nesse mesmo local? Onze anos e meio estou aqui já. Onze anos, já viu de tudo aqui? Já vi de tudo. Menos uma chuva daquela? Menos vento forte. Mas agora o senhor está aqui feliz, com um sorriso no rosto. Como é que foi pra reconstruir isso aqui? Ah, foi assim, eu vou fazer outro carrinho, porque aqui lá não tem mais acordo. Então eu fui lá no depósito do amigo, lá no cemitério, ele fez pra mim o carrinho. Aí fiquei 20 dias de férias. 20 dias? Mas estou aqui na paz, belezinha, já vendi bem já esse dia todo. É bom demais. E aqui só pra gente explicar melhor, o senhor vende garapa aqui, né? É garapa, por causa de cana, é tudo dois e um só. De onde vem essa garapa boa aí? A cana é minha, eu moro no sítio. Ah, do senhor mesmo? Vem mesmo o produto da cana, eu corto, eu planto, eu rapo, eu faço de tudo. Aí faz aí a garapa com abacaxi, limão... Não, normal. E nesse calorzão o senhor não podia ficar parado, né? Porque a gente vê aqui o movimento que está aqui. Mas nem pode parar, não pode parar. Tem que, quanto mais, aproveitar o calor. Eu acho que o pessoal deve ter sentido bastante sua falta. Como que é o nome da senhora? Fátima. Fátima, o que que a senhora já tomou garapa aqui? Já, muito gostosa, viu? Uma delícia. A senhora ficou sabendo do caso dele aquele dia? Sim, fiquei, fiquei. É impressionante, né? Impressionante, nossa. Ficou mesmo uma coisa assim, terrível, né? A árvore caída, nossa. É, gerou bastante repercussão mesmo. Saiu até na televisão a foto do seu Edgar aí, do carrinho dele. Mas que bom que o senhor está de volta aí. Então, né, faz o convite para o pessoal estar vindo aqui para conhecer o novo espaço. Ah, mas eu já tive... Ficou maior ainda, né? Eu tive a foto e mandou duas fotos do lugar já. Então, o povo está aqui conhecendo já. Eu vi pelo Facebook já. Ficou tomar um carro de canjo geladinho, só vim na Praça Lindo Luz. Está aqui aí, eu prossegui o povo. Tá certo. Muito obrigado, viu, seu Edgar? Sucesso aí. Olha só, que legal, né? Ver um trabalhador como esse aí de volta, aqui na Praça Lindo Luz, retomando as suas atividades aqui na cidade de Assis. E, claro, foi impressionante aquele dia, né? As imagens que circularam aí, os vídeos pelas redes sociais do carrinho do seu Edgar, completamente destruído, por causa da chuva, né? Mas o pessoal da equipe do Corpo de Bombeiros já vieram rapidamente para acudir, né? Fazer todo o trabalho aqui da poda, desses galhos que ficaram caídos por aqui. Nós estamos aqui hoje registrando, né? Mostrando aí, então, o novo carrinho, novo equipamento de trabalho do seu Edgar, aqui na Praça Lindo Luz, né? Quer dar uma força para ele? É só vir aqui tomar uma garapa, né, que ele está aqui o dia todo para fazer o melhor caldo de cana aí para vocês. Um grande abraço!